Que tipo de fisioterapia para quem tem rofite? Rofite, pessoal, eu fiz um videozinho lá no canal da artrose só sobre rofite, que é uma inflamação na gordura de rofa, que é uma gordura que tem aqui, nessa região do joelho. Então isso é uma rofite, né? Você pode ir lá no canal da artrose e vai ver o vídeo sobre rofite. Mas aí a Marilu já quer saber qual é a fisioterapia, como é a fisioterapia para quem tem rofite. Ajude a Fernanda Wagner, que está nos assistindo aí, a Marilu, como é que é a fisioterapia para quem tem rofite. Então, o primeiro ponto... Oi? Está me ouvindo? Pode falar. O primeiro ponto, então, que tem que trabalhar com a rofite é o causador da inflamação, né? O que está causando dor nesse joelho? Então a gente tem, geralmente, excesso na articulação, né? Quando a gente tem uma sobrecarga exagerada, quando a gente tem, geralmente, pacientes ou pessoas corredoras, maratonistas de alto rendimento, quando a gente tem um impacto grande sobre essa articulação. Aí que a gente vai ter muito, provavelmente, a rofite associada. Nesse caso, então, a gente vai ter que, primeiro, é ver o causador da dor e tentar aliviar essa conduta ali, né? Aliviar o impacto, avaliar, evitar a sobrecarga, né? E depois a gente vai entrar com medidas analgésicas, anti-inflamatórias e, principalmente, também a questão do reforço muscular, tá? Nesse caso, a gente sempre tem que pensar que o maior estabilizador do quadril, desculpa, do joelho, são os músculos da coxa, tá? Então a gente também precisa ter uma adequada força desse grupo muscular pra gente não ter tanto impacto lá na articulação, tá? Então, é tirar o que causa dor, tratar a dor e inflamação e começar com o reforço muscular. Fantástico, né? Você falou também do quadril ali, acabou dizendo, né? A musculatura que vai, enfim, transpor o joelho, muitas vezes é biarticular e também existe uma correspondência de questões do quadril, a influência do quadril sobre o joelho. Então, além de tratar o joelho, tem que ser tratado o quadril também. A gente vê muita fraqueza de abdutor e claudicação, a pessoa manca e aí sobrecarrega o joelho, ocorre mal, o gesto esportivo tem que ser corrigido. Tudo isso, viu, Marilu? Bom.